Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Não se vai ver se outro homem apareciera Por sua ruta E isso te traje seus recuerdos meus A culpa é sua O ruido enloquecedor de sua auto Será a causa obrigada a algo assim É imediatamente do braço Acordar-te Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português vão E nessa hora você vai Você vai lembrar A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura Não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso Mesmo assim E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando o teu amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você vai Você vai não dar Eu sei que esses detalhes vão sumir Na nova estrada O tempo que transforma todo o amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não ganas ao tentar E não ganas ao tentar Não ganas ao tentar E não olvidar Não ganas ao tentar Não ganas ao tentar Não ganas ao tentar